Alô, Nandinho Fogueteiro da Quaseza Próxima Productions Alô, Siquinha, Bistro Brute Vem nessa, vem nessa, vem nessa Júnior Amorim Especial Pinho As novidades começam aqui, pai Alô, Insane DJ Alô, Michel Gordinho DJ Gostou, mas chegou, estamos aqui Pra fazer tua festa, pra te sacudir O cara tá cegando, é bem assim Especial de verão, é de Natal Dia de ano, Júnior Amorim Nós mistura é tudo, pai É porque cedo aqui tu vai ouvir o ano todo Relaxa, DJ Alô, Marcelinho de Almirão Alô, Grafiteca! Tchau, tchau Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Vai, DJ Isso é CD Especial Pinho de Ano Meu parceiro DJ Júnior Amorim Olha, pega ali, então Tchau, 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 tchau Tchau O que é isso?